O episódio que dividiu a fandom de Shingeki no Kyojin a ponto de dizerem que esse seria o último episódio bom da história. Galera, hoje vamos analisar por completo o episódio 8 da quarta temporada, parte 2, de Shingeki no Kyojin, incluindo falar sobre uma cena que foi deletada do mangá nessa versão adaptada do anime desse episódio em particular. Vambora! Então o episódio começa mostrando um flashback da Hanji e do Levi, o processo de Kurali, né? Da Hanji tratando dos ferimentos do Levi, todo o processo gradual ali de tratamento de primeiros socorros do personagem, enfim, costurando o rosto dele, depois enfaixando o rosto dele, todo esse processo e o nível de intimidade de toda essa cena, de todo esse contexto dela não só tendo que matar alguns soldados e chorando por ter que fazer aquilo, né? Afinal, eles estavam perseguindo eles dois, mas também conversando com o Levi, mesmo ainda inconsciente. E galera, conversar é uma necessidade básica do ser humano, afinal a gente é um ser humano biopsico social, ou seja, a gente precisa socializar e naquele momento onde ela não tinha com quem conversar, ninguém com quem conversar, ninguém com quem socializar, ela acaba conversando, mesmo que o Levi não responda, ela precisa desabafar, ela precisa colocar pra fora o que ela pensa, algumas coisas, enfim. E a gente vê ela falando, se questionando sobre essa ser a vez deles de estarem numa cela, ao invés deles colocarem alguém numa cela, sobre o que poderia ser feito a partir de agora, se eles teriam que fugir pra sempre a partir de agora, enfim, todos esses questionamentos até o ponto onde eles são enviados para os caminhos. Só que diferente da vez anterior, que a gente precisava saber qual seria o monólogo do Eren, nesse caso a gente não precisava mais ver, porque a gente já tem conhecimento do que seria dito, então foi legal a forma como eles foram para os caminhos e logo depois eles voltaram, como se fosse num pequeno flash. E na verdade é isso que realmente acontece, a gente vê a perspectiva do mundo real, afinal o tempo se passa diferente entre esses dois universos, então nesse caso aconteceu como se fosse um pequeno flash. E a gente vê o Levi finalmente despertando e descobrindo que ele perdeu os seus dois principais dedos para conseguir assim usar o seu DMT, disparar o cabo, pelo menos ali do lado direito do seu DMT. E por mais que ele se enxergue naquela situação, pelo menos ainda com vida, mas naquela situação deplorável e sem os dedos principais dele, ainda assim ele é o responsável por motivar a Ranji naquela situação. A Ranji que queria desistir, que queria só pensar em fugir, é motivada pelo Levi que fala não, o meu objetivo ainda persiste o mesmo, eu quero matar o Zeke. Então ele ainda mantém a motivação dele não só para motivar a Ranji junto, para contagiar a Ranji, mas também para conseguir confrontar num diálogo o general ou o comandante Magath, conseguindo assim negociar com ele falando, olha só, eu estou aqui completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa e ainda assim eu me expus na frente do meu inimigo. Você quer prova maior do que essa? Vamos negociar, vamos trabalhar junto. E a cena que foi deletada foi justamente quando o Levi, ele fala sobre ele não ter conseguido prever que o Zeke estaria disposto a se sacrificar pela sua causa. E no mangá a gente vê como o Levi, na verdade, ele conseguiu evitar a própria morte, colocando ali uma de suas lâminas embaixo dos seus pés para que ele fosse impulsionado de forma a não ser tão atingido pelos estilhaços, né? Afinal, se ele não tivesse feito aquilo, provável que ele realmente tivesse sido morto. E galera, no anime eles adaptaram não fazendo, não colocando essa cena onde o Levi, ele, na verdade, genialmente se coloca ali em cima da prancha como se estivesse surfando na lâmina dele para evitar a própria morte, porque eu acho que realmente é um detalhe que acaba forçando um pouco mais as coisas, né? Um detalhe um pouco desnecessário só, seria só para mamar um pouco mais o Levi de uma forma que, sinceramente, não precisa de tanto assim. Depois a gente vê alguns membros da tropa, incluindo o Jean, ali cobrindo seus ouvidos. E galera, essa é uma prática muito comum do personagem. Em vários outros momentos ele também executa esse mesmo gesto ali, quando ele se sente sobrecarregado, ele coloca as mãos nos ouvidos para tentar se isolar do mundo, né? Então em vários e vários momentos ele tem meio que esse cacuete. Depois é mostrado o Connie finalmente conseguindo levar o Falco até a sua mãe. E galera, o Falco desconfiando do que estava acontecendo ali, ouvindo o que ele tinha dito na noite passada ali, quando eles estavam juntos, ele falando da Sasha enquanto o Falco estava dormindo, né? Ele acaba percebendo, acaba desconfiando, peraí, mas isso não tem cara de hospital não, né? Onde é que a gente está? Eu acho que eu já ouvi falar dessa vila aqui e ele começa a desconfiar. E a genialidade do Connie, ela precisa ser notada. Ela precisa ser exaltada aqui. Então, galera, olha só. Tem esse Titã aqui, né? Ele não se mexe, não se preocupa. Mas é que ele já está aqui há tanto tempo, né? Essa Titã aqui. E o que você acha, assim, da gente fazer um negócio assim, escovar? Escovar. Vamos aqui escovar. E a expressão no rosto dele de, tipo, eu não sei o que falar. Eu só meti essa para ver se cola. Escovar o dente dela. Você só precisa subir ali e aí você escova ali de cima para baixo. E eu vou ficar, tipo, ali atrás de você, te segurando para que você não caia. E é isso que chega o Armin e a Gabi para parar com aquela maluquice de plano do Connie. Galera, se eu questionei semana passada a forma como o Armin não parecia ter nenhum plano exatamente em mente de uma forma como convencer com palavras. O Connie, a simplesmente deixar a mãe dele ainda transformada como o Titã e não salvar, conseguir convencer ele a não salvar a vida da própria mãe. Galera, o que ele tinha em mente na prática foi simplesmente chocante. Ele tenta se sacrificar se jogando na direção da boca da mãe dele. Enquanto isso, meu amigo, o Connie tem que pular e tentar salvar ele para que aquilo não acontecesse. Galera, que cena chocante. A gente viu como o Eren na terceira temporada, ele também queria já desistir, queria passar o poder para a história mesmo, sabe? Não estava aguentando mais o que estava acontecendo. A gente viu na primeira parte da quarta temporada o Reiner também ali, galera, numa tentativa, sabe? Se triste, 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 sabe? Ele já esgotado psicologicamente e como isso afeta também outros e outros personagens. Todo mundo está à beira do colapso psicológico. Depois a conversa entre o Armin e o Connie foi muito boa. Deles falando, o Connie finalmente percebendo que a mãe dele não se sentiria orgulhosa. E até o título desse episódio, né? Orgulho. A mãe dele não se sentiria orgulhosa por ele acabar sacrificando uma criança para salvar a vida da mãe dele. E além disso, se tornar uma pessoa que ameaça até o próprio amigo, aponta a lâmina até para um amigo dele. Então ele percebe isso e abaixa um pouquinho a bola. Foi a melhor forma, no fim das contas, de tentar convencer, no fim, o Connie. Depois a Mikasa conseguindo recuperar o seu cachecol. Afinal, prioridades durante uma guerra global, né? Ela conseguindo recuperar o seu cachecol com uma garota que estava numa enfermaria que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem sequer lembra do nome dela. Mas o nome dela é Louise, aquela garota que foi inspirada pela própria Mikasa a entrar no militarismo e depois acabou se tornando, né? Parte dos Jägeristas. Alguém facilmente influenciável. Se ela se tornou, se ela foi influenciada pela Mikasa, ela poderia ser influenciada pelos Jägeristas sem problema nenhum. E falando em Jägeristas, o Flock aparecendo, motivando o grupo dele, os Jägeristas. Mas, galera, vale a pena aqui fazer uma observação sobre toda essa manipulação de massa nesse arco de Jhingeki no Kyojin, né? As técnicas que são usadas para manipulação de massa e que, inclusive, são citadas durante o filme A Onda. Um filme bem clássico, mas que cita pontos relevantes ali, né? Quatro características muito fundamentais para essa manipulação de massa. A primeira delas, um nome para um grupo, e a gente vê o nome dele sendo Jägeristas. Jägeristas, segundo uma saudação, que é o Shinzo ou Sasage-yo, que eles adotaram da tropa de exploração. Eles se apossaram desse termo, dessa expressão que a tropa de exploração usava, principalmente através do Erivin. E também o logotipo e o uniforme que eles ainda usam, né? Também do militarismo, não só da tropa de exploração, mas da polícia militar, enfim, né? Todo o uniforme militar que era usado dentro das muralhas antes delas serem destruídas, né? Então a gente vê todos esses quatro elementos ainda presentes ali em toda essa manipulação que está sendo feita através da atuação da liderança do Flock. Depois o Armin, o Connie, o Falco e a Gabi indo lanchar na feira ali, né? Aquela promoção de terça-feira, pegar um caldo de cana com pastel de carne, e eles casualmente conversando o que não passou. Reparem só, né? Por mais que a conversa entre o Armin e o Connie tenha sido muito boa, eu tenha achado muito boa ali a forma como eles se reconhecem ali, Na cena seguinte, eles já estarem meio que numa situação tão casual como essa que a gente vê ali, né? Soa um pouco... Caraca, peraí, né? A coisa evoluiu meio rápido. Já estão numa conversa ali quase que casual, depois da tentativa de assassinar o pessoal quase se matar ali, todo mundo tentando se matar. Então fica meio esquisito. E mais esquisito ainda a forma como eles encontram a Anne, de forma tão fácil e tão necessária pro plot ocorrer um pouquinho mais rápido, né? Ser meio que um adianto de plot pra fazer com que ela se juntasse ao grupinho que precisava ser formado, pra aliança finalmente ser formada no final desse episódio. Pelo menos, eu achei que foi legal a forma como a Anne se despede da Hit, né? Apesar da gente não ver ela escrevendo a carta em si ter sido meio rápida também, aquele momento, a forma... O que ela escreve mesmo pra Hit, chamando ela de colega de quarto, eu achei que foi interessante, né? Relembrou meio que os velhos tempos ali das duas personagens. Voltamos então para os Jägeristas com o Flock prestes a executar a Yelena e o Oniankopon. E o melhor de tudo é a reação de cada um desses dois personagens. Enquanto a Yelena tá tipo, mano, só calha a boca e atira de uma vez, o Oniankopon, ele fala tudo o que realmente tá acontecendo com esse povo e os caras, eles não percebem. A massa ali de manobra, galera, os caras não percebem. Basicamente, o grupo dos Jägeristas é isso. É um grupo de gente que se tornou um bando de xenófobos, sabe? Tipo, um negócio de um delírio coletivo total. Se antes eles sofriam dessa xenofobia, agora eles estão, tipo, mano, se transformando, estão revertendo todo esse conceito e eles estão... Não, a gente que realmente é. A gente que é a raça suprema aqui de tudo. E eles vão e se colocam acima dos outros. Antes eles eram vistos como alguém abaixa agora de... Não, a gente tá acima. E eles estão revertendo todo esse conceito. Não é um grupo muito grande, mas ainda assim é um grupo que faz muito barulho e que tá tomando poder no fim das contas. E sempre que a Piki aparece dando uma investida surpresa, é um susto na nossa cara. Parece acontecer o final do episódio passado e se repete também no final desse episódio. Agora com a Piki supostamente tendo devorado ali o Jean, o Onion Coppon e a Yelena. Enquanto isso, o Jean conseguiu atuar. Teve tempo suficiente pra atuar ali, ó. E fingir que tava salvando a vida do Flock pra que ele não percebesse o que de fato tava acontecendo. E todo esse plano tendo acontecido depois de um pequeno salto no tempo pra que desse tempo de não só fazer a surpresa pra gente, mas pra que eles tivessem também tempo de conseguirem se organizar. Inclusive quando eles estavam saindo de lá, fugindo de lá, junto da Mikasa, Anne e todo o pessoal, a gente vê alguém olhando da janela. Será que era o Eren do futuro através dos caminhos, usando o poder do Titã fundador com o Titã de ataque? Ou será que era alguma outra pessoa? Lembrando, galera, não é só o Eren a única opção. Tem gente muito mais pé no chão aqui que também pode ser cogitada que estivesse olhando também através da janela. Inclusive no mangá fica muito mais claro quem possa ser. Depois que o grupo finalmente consegue tomar distância, eles conversam entre si e arranja aproveitando ali, ela fascinada por Titãs, ela não perde a oportunidade de perguntar se a Piki, o Titã da Piki, por conseguir ficar transformada por tantos meses, não escovava os dentes. E ela não pergunta, olha só, prioridades também. Porque o bafo do Titã é o de menos que fez o Jean acabar vomitando. Galera, o fascínio dela é tão grande que ela não percebe que a maior prioridade deveria ser perguntar se a Piki escovava não só os dedos, mas todo o resto do corpo dela. E a conversa entre o Onion Coppon e o Jean, galera, outra cena também, outra conversa muito boa, assim como a conversa do Armin com o Connie, do Onion Coppon agradecendo pelo Jean não só não ter matado a vida dele, mas também ter salvado ele junto, né? E não entendendo por que o Jean tinha feito aquilo, afinal, ele poderia viver junto como parte dos jegueristas no luxo ali, como parte da ditadura, do alto escalão da ditadura, sem problema nenhum continuar vivendo no luxo, pelo menos até que ele não questionasse muita coisa, né? E fosse acabar pra cadeia também, ou sendo morto. Mas, assim, o que o Jean fez foi por saber o que é o certo e o que é o errado. A mesma coisa que o Connie fez durante esse episódio. Os dois se tratam de orgulho, e esse é, como eu falei, o título do episódio. E pra fechar o episódio, a Anne acordando o Reiner com um chutão na cara dele, que eu fico, mano, só pode ter sido ironia o Isayama ter dito que o Reiner era o personagem favorito dele, porque se ele é o favorito, eu não imagino que o resto poderia sofrer, ou não, porque ele não faz o resto sofrer tanto quanto o Reiner sofre nesse anime. Mas acorda ele com um chutão na cara, e a gente vendo a aliança se formando. E, galera, essa página no anime, ela foi adaptada pra fazer sentido no enquadramento mais horizontal, né? No formato de retrato que a gente vê no anime, né? Que tem esse formato mais horizontal, enquanto o mangá, tendo um enquadramento mais vertical, teve um enquadramento um pouquinho diferente, mas que eu achei que valia a pena aqui fazer esse comentário. E o Kony dizendo que eles estão lá para salvar o mundo. E é aqui que a galera pegou e não deixou barato, e realmente criticou. Mas como assim? Os caras tão querendo ganhar do... Não, aqui você tem de um lado o cara que tem praticamente o poder de um deus, que é o Eren, e do outro você tem uns super amigos muito motivados a fazer o certo, porque genocídio é errado. Ah, quem será que vai ganhar? E eles zoaram pra caraca, e é óbvio, galera, que por mais que na prática o que eles realmente estejam tentando é salvar o mundo, o Kony falou com um certo sarcasmo, né? Ele falou, ah, então, vamos aí, levanta aí, é, a gente vai salvar o mundo, é isso que a gente vai fazer. Mas enfim, eu quero saber de vocês o que vocês fariam nessa situação, né? Todo episódio ele fala sobre fazer o certo independente das consequências. Salvar minha mãe ou manter ela como titã e manter o Falco ainda vivo. Viver como parte de uma nova ditadura ou sair daquilo, fugir daquilo só porque você sabe que aquilo é o errado. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Lembrando que você pode se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que têm saído semanalmente comentando os episódios do anime. E você pode conferir os últimos vídeos que saíram sobre Shingeki no Kyojin aqui no canal, incluindo a playlist que vai aparecer aqui também com vários vídeos sobre o universo de Shingeki no Kyojin. Beleza? Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho